O resumo do dia apresenta A entrevista do dia A decisão do TSE suspendendo a eleição suplementar para o Senado da República acabou realmente interrompendo uma campanha que vinha sendo muito bem aceita aqui no Estado do ex-governador de Mato Grosso doutor Júlio José de Campos Como é que o senhor recebeu essa decisão do TSE? Com tranquilidade porque o momento político da saúde pública brasileira está acima dos interesses pessoais de candidatura de projeto de ser senador eu acredito que o momento mais importante neste instante para o político consciente é realmente ter responsabilidade com os seus eleitores com a gente madrugrossense eu entendo que essa maldita praga que está dizimando famílias desimando pessoas em todo o mundo não pode ficar brincando com essas coisas então eu acho que foi certa a decisão da ministra Rosa Verbe do Tribunal Superior Eleitoral em adiar as eleições suplementares para a eleição da vaga de Senado na sucessão de Selma Ruda então teve meu apoio antecipado eu e o atual vice-governador Piveta antes mesmo da sair a decisão já estávamos de acordo que ela fosse suspensa porque o momento é impróprio para qualquer concentração de população o senhor vinha liderando aí as pesquisas a aceitação dava pra gente perceber isso conversando com as pessoas o senhor aproveita desta oportunidade para fazer um agradecimento ao apoio que o senhor recebeu vinha recebendo realmente foi uma surpresa maravilhosa obrigado primeiro a Deus e ao querido povo matogrossense pelo apoio imprescindível que estavam recebendo a última pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa do Paraná através da FAMATO de Mato Grosso constatou-se que a aceitação do nome de Júlio Campos para senador era de 24% e o segundo colocado tinha 12% o terceiro 10% o quarto 8% e assim por diante e por isso quero agradecer não só aos eleitores que acolheram muito bem o meu nome ao povo matogrossense como principalmente também a equipe que estava ao meu lado e agora doutor Júlio qual que é a opinião do senhor sobre a marcação dessa eleição o senhor acredita que o TSE pode marcar essa eleição para antes de outubro ou vai deixar para fazer com a eleição junto com a eleição municipal veja bem a ministra Rosa Verbe no seu na sua decisão final ela disse que estava suspendendo e marcaria para outra oportunidade podendo até coincidir com as eleições municipais de outubro próximo é um assunto ainda em em alta vai depender da da condição da saúde pública da população matogrossense brasileira e nós vamos aguardar com tranquilidade e meu nome está à disposição para continuar a luta a nossa luta não parou agora e vamos através da mídia social trabalhar durante esse tempo todo até a nova eleição para que se Deus me permitir eu possa ser o novo senador de Mato Grosso lá em Brasília e vamos lá e vamos lá e vamos lá